Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Seja todos bem-vindo e bem-vinda. E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser um vídeo aqui de organização da casa, tá? Tem bastante coisinha aqui que eu preciso estar fazendo, então eu vou estar aqui mostrando pra vocês aqui minha rotina da manhã, tá bom, pessoal? Então, ah, pessoal, primeiro eu vou te mostrar, gente, uma lembrancinha, né, que minha prima lá da Holanda, gente, veio aqui pro Brasil, nem veio me visitar, pessoal. Então eu vou estar aqui mostrando pra vocês, né, a lembrancinha que ela me deu. E ela também, gente, tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar fixado aqui no comentário, vou colocar na minha comunidade. Se você quiser passar lá pra conferir o canal dela, pessoal, vocês vão gostar bastante, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, gente, a lembrancinha que a minha prima me deu lá da Holanda. Pessoal, eu coloquei a minha lembrancinha, né, que minha prima me deu, coloquei aqui na minha cristaleira, gente, com medo de quebrar, né, se eu deixar em outro lugar. Aí eu coloquei aqui, e olha que gracinha, gente, um sapatinho da Holanda e essa torre aqui, ó, que é um chaveirinho, né, vou pegar aqui pra vocês verem. E essa torre aqui, que é um chaveirinho, mas eu vou deixar aqui, eu não vou usar, né? Com medo de quebrar, e olha que gracinha, gente. E é de louça, ó. Gente, não reparem minha unha, que eu esqueci de tirar o esmalte. Olha que gracinha, gente, um sapatinho de louça. Eu amei, gente. Coisa mais linda. Então eu deixei aqui, né, dentro da minha cristaleira, pra poder ir, né, não quebrar, e olha que coisa mais linda. Ela mora lá na Holanda, gente. Vou deixar o canal dela fixado aqui pra vocês conhecerem, tá? Agora, gente, eu vou dar uma organizada aqui na casa. Eu já até arrumei aqui o sofá, já coloquei a mesinha ali. E tirei o tapete do chão, gente. E olha o tanto de sujeira. Olha o tanto de sujeira aqui, por causa do tapete, né? Então eu vou, eu não limpei casa ontem, nem vou limpar aqui hoje, deixar tudo arrumadinho, organizado. Então aí vocês me acompanham. Eu vou tirar aquela cortina ali pra lavar também, porque desde quando eu comprei ela, gente, eu coloquei e eu ainda não lavei. Então eu vou tá tirando aqui, dando uma organizada na casa, e vocês me acompanham. Um gelato a noite. Um helado a sua cabeça e um bom bar? Um helado a sua cabeça, ele olha muito bom, viu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí sim eu quero fazer um cantinho bem legal, bem bonitinho. Aí futuramente eu vou mandar fazer um espelho, né, do tamanho desse balcão. Aí eu vou comprar umas bandejas, né, bem bonitinhas. Pra mim tá colocando os vinhos, tá colocando esses copinhos aqui de fazer uma caipirinha. E então eu vou mudar, porque eu não tô gostando desse cantinho, não. Eu tô achando que tá muito brega. Eu tô com muita vontade de pintar esse aqui, esse balcão. Pintar de branco e na parte de cima eu vou só vernizar. Meu sobrinho arrancou, gente, esse puxador, ó. Porque isso é colado, né, ele fica rodando assim, ó, até tirar o trem. Aí eu vou parafusar, né, que eu quero ver ele tirar, né. Então, pessoal, eu vou mudar aqui agora. Vou colocar outras decorações aqui e aí vocês me acompanhem aí no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou colocar a decoração daqui e eu mudei, porque eu não estava gostando, né, daquelas coisas aqui. Então, eu voltei de novo com os quadros, né, do casamento da minha filha, ó. Eu voltei com os quadros pra cá de novo, gente. Eu achei que ficou bem melhor, né, do que aquele cantinho aqui que estava. Então, eu deixei assim. Futuramente eu vou mudar também, eu quero estar comprando as decoraçõezinhas bem bonita, eu quero estar mudando, eu não quero estar deixando um quadro aqui. Então, por enquanto, vai ficar assim. Pessoal, eu coloquei os vinhos ali, ó. Naquele lugarzinho, né, que eu mandei fazer esse armário, né, já com esse lugar de colocar os vinhos. Então, eu coloquei ali. Aqui, eu coloquei o meu jogo, né, de copo aqui, de fazer caipirinha, coloquei aqui. Agora, gente, eu vou pegar e vou tirar todos os paninhos, né, de dentro do meu armário, gente. Porque eu coloco o paninho aqui em tudo, pra poder não arranhar, gente. Eu coloquei aqui, ó, todos os paninhos. Então, eu vou tirar esses paninhos pra poder lavar, porque tem bastante tempo que eu não tiro pra poder lavar, né. Então, eu vou tirar os paninhos daqui dentro, vou passar um paninho e vou lagar só um paninho, né. E aí, depois eu vou, ó, eu vou colocar. E vou limpar aqui também o meu micro-ondas, ó, tá muito sujo. Aqui em cima tá bem empoeirado. Vou limpar aqui também o meu forninho, ó. Tá muito sujo. Então, eu vou tá tirando, né, os paninhos, gente. Só não vou tirar aqui da compra, tá? Meu filho arrumou ali, então, eu não vou tirar da compra. Agora, daqui de baixo também, eu vou tirar de todos, né, menos da compra. Aqui também tá bagunçado, ó. Aí, eu vou tirar os paninhos daqui também, já aproveitar, né, e já organizar, gente. Então, vocês me acompanhem aí. E aí, eu vou tirar os paninhos daqui também, ó. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, olha o tanto de pano que eu tirei, gente, de dentro do armário. Olha, bastante pano. Vou tá colocando a máquina ali, né, pra poder tá lavando. E vou mostrar pra vocês aqui como que ficou, gente. Tudo limpinho. Então, como vocês viram aí, né, tirei todos os panos. Eu não gosto de deixar assim, gente, sem pano. Porque eu fico com medo de arranhar, né. Mas tá assim, tudo organizadinho. Vai ficar assim por um tempo, né, sem eu colocar os panos. Aí quando eu fazer, né, a outra limpeza no armário de novo, aí eu vou tá colocando. Aí ficou assim. Aqui também eu passei um paninho, né, com veja. O meu fogão está limpinho. A minha coifa, gente, também está limpinha. Aqui em cima, gente, tava muito sujo. Muito engordurado. Olha como que ficou. Passei a buchinha com veja, né. Depois eu vim passando no pano, então ficou assim. Ah, essas prateleiras, gente do céu. Tava com bastante gordura mesmo. Que a hora que eu passava o pano, o pano grudava. De tanta gordura. Então, ficou assim. Tive que passar o veja, bastante veja, né, pra poder tá tirando a gordura. Aqui eu coloquei um somzinho, né. Pra tá ouvindo aí. A hora que você veio limpando, organizando a casa. Aí o outro ovinho eu coloquei lá em cima. Aí, gente, ficou assim. Aqui em cima também eu limpei. Coloquei água nas plantinhas também. Então, ficou assim. Gente, tô amando essa cortina aqui de renda. Nossa, eu amei. Tirei o escorredor de louça, né, dali. Pra poder ficar mais bonito, né, gente. Ficar com cara de cozinha mais organizada, né. Então, ficou assim. Tudo limpinho, gente. Organizado. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. O vídeo aqui de limpeza, organização aqui da minha cozinha, né. Porque o foco hoje foi aqui na minha cozinha, tá. Porque na minha sala ali eu só limpei a prateleira. Mudei a decoração aqui do balcão. E aqui na cozinha foi o que tava precisando mais, né. A limpeza dentro dos armários. Tirar os foninhos pra poder tá lavando. Então, o foco hoje foi a minha cozinha, tá, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. E deixar seu comentário aqui embaixo, tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo, gente. Tchau e até o próximo.